Música Olá, estamos com você mais um momento, mais um dia Este é o programa Abrindo a Bíblia, o programa da Palavra de Deus E hoje Deus tem uma palavra para nós concernente um fruto que é tão importante E é importante ele estar se desenvolvendo na nossa vida Como todo fruto do Espírito se desenvolve em nós, ele não nasce, nós não temos ele pronto Ele cada dia, o fruto do Espírito Santo vai desenvolvendo Esse é um deles Vamos falar sobre a paciência hoje Baseados numa passagem de Provérbios, capítulo 37 Falando no versículo 8 especificamente Tão importante nós entendermos a importância da paciência na nossa vida Podemos dizer que a paciência, ela é uma faceta da fé Porque se nós vamos perseverar em fé, precisamos ter paciência Todo homem e mulher de fé são trabalhados neste fruto que é a paciência Para perseverarem e para alcançarem a sua vitória, a solução, a promessa que Deus tem feito a elas Mas sem paciência nós não podemos alcançar E também, muitas vezes até mesmo, com certeza, nos nossos relacionamentos Em momentos de crises, em momentos de desavenças, em relacionamentos familiares Em todos os tipos de relacionamentos A paciência, ela é muito importante Porque quando ela falta, vai também faltar solução Vai faltar também restauração e restituição Se todos nós queremos restituição E queremos restauração E queremos coisas boas A paciência tem que estar presente Sem ela, não vamos usufruir dos dias da bonança E dos dias da restituição e restauração Que tanto nós oramos e pedimos a Deus Então hoje, dê uma atenção a essa palavra É a palavra do Senhor Deus É a Bíblia que nós estamos nos orientando nela Pautando nela É dela que hoje nós vamos abrir E este alimento que nós tanto precisamos entender Aprender a necessidade desse fruto do Espírito Santo Chamado paciência na nossa vida Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida Você que é semeador Este programa é um oferecimento De todos os semeadores da Boas Novas Especificamente deste ministério Que é o ministério da palavra Abrindo a Bíblia Louvamos a Deus pela tua parceria Porque você tem sido um homem ou uma mulher de visão Que ama a palavra de Deus E que ama pessoas Porque você está investindo Em um canal de TV Num grande projeto Que leva a vida para pessoas Salvação através da palavra E quando você abençoa Você está garantindo então Que muitos são Que sejam abençoados Então o Senhor vai lhe recompensar Pela tua oferta Voluntária Todos os meses Sempre aqui na Boas Novas Abençoando Então este programa É um oferecimento De você que abençoa Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus No Amazonas É Iadã Na tua tela você vai ver Todo o contato da Iadã E você vai ver também O site Uma igreja atuante Uma igreja forte Uma igreja missionária Que envia missões Que envia missionários E é uma igreja De visão A visão de Deus Nós louvamos a Deus Também pela Faculdade Boas Novas Que é um braço Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ela é um órgão Ela é muito importante Também E ela trabalha Atua na área Da educação Então vamos a Deus Pela FBN Na tua tela Você vai ver todo o contato E da IEBN Também Você pode ver aí Na tua tela O contato Para você conhecer Um pouco melhor Sobre ambas Essas instituições Amém No final deste programa Nós vamos orar com você Então eu te convido já A ligar para nós Esse telefone na tua tela É para você fazer uso dele Para você ligar E dizer Olha Essa é a minha causa Essa é a minha necessidade E eu quero que alguém Ore comigo E nós vamos orar com você Amém A oração do justo Pode muito em seus efeitos Deus ouve E Deus responde As nossas orações Quando alguém clama Em sinceridade Quando alguém persevera também Deus ele honra E Deus está hoje Atento ao teu clamor E hoje ele quer ouvir Não somente ouvir Mas também Trabalhar A tua causa Tem um versículo Que eu amo muito Está em Isaías No versículo No capítulo 64 E é o versículo 4 Que diz assim Que olhos não viram Nem com os ouvidos Se percebeu Nem com os ouvidos Se ouviu Deus como tu Que trabalha Para aquele Que em ti espera Então Deus trabalha Então Deus trabalha Para quem espera Nele E esperar em Deus Envolve também Orar Buscá-lo Então se você está orando Buscando Deus Sabe o que Deus está fazendo? Ele está trabalhando A tua causa Ele está aí Fazendo algo Que você não pode fazer Você crê nisso? Então louve a Deus hoje E não te impacientes Você vai ver daqui a pouco Mais na palavra O perigo da impaciência Na nossa vida espiritual Na nossa vida familiar Aliás não há uma separação Nós somos um todo Em todo a gente não separa isso A vida espiritual A vida emocional A vida não Em todos os aspectos Da nossa vida Vai haver caos E vai haver momentos difíceis Se nós não exercermos Este fruto tão tremendo Chamado paciência É sobre isso Que nós vamos falar hoje Tá bom? Nós vamos agora Para um breve intervalo E nós vamos aguardar você Tá bom? Esse programa Deus tem levantado Aliás A boas novas Ele levantou Sabe pra quem? Pra você Pra lhe abençoar Então daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Bem, estamos de volta com você Nesse dia E nós vamos a Deus Pela palavra dele Que nos ajuda A palavra do Senhor Ela é a lâmpada Para os nossos pés E ela é a luz Para o nosso caminho Ela clareia Ela ilumina Ela nos ajuda Ilumina o que? O nosso pensar O nosso agir As nossas decisões Ela é aquilo que nos dá direção Nos dá sabedoria A sabedoria Que vem de Deus Uma sabedoria tremenda Uma inteligência Que só Deus tem Mas ela Essa sabedoria também Ela é nossa Em Cristo Através da palavra Nós somos sábios Ela vai nos levar Mais perto de Deus E hoje Vamos falar sobre uma característica Muito importante Mas antes disso Eu gostaria hoje também De externar minha gratidão a Deus Essa semana eu completei Eu e meu esposo 32 anos de casados E nós louvamos a Deus Por esses 32 anos De matrimônio E vou dizer com sinceridade Que houve momentos de luta De tristeza De dor De perplexidade Mas também muitos momentos Eu vou dizer muito mais Foram os momentos De alegria De paz De amor De unidade Então Deus tem sido bom Eu estava vindo aqui hoje Para a Boas Novas Pensando na fidelidade de Deus Durante esses 32 anos De casamento Eu louvo a Deus pela vida Do meu esposo Cláudio Dos meus filhos Três filhos Hoje eu louvo a Deus Porque neste ano passado Ele me deu dois netos Primeiramente nasceu O Pedro E depois nasceu O Arthur E eu louvo a Deus Pela vida da minha família Eu quero que Não sei se tem como colocar Aqui uma foto Nossa Pelo meu esposo Nós estamos tentando aqui Agilizar isso Mas eu louvo a Deus Porque as pessoas Às vezes Olham E falam Ah, tudo é perfeito Na vida da pastora Deus é perfeito E Deus sabe As lutas Que nós temos passado Mas por causa Da presença De Deus Na nossa vida No nosso casamento Nós podemos Superá-los Eu quero que Então volta de novo Para essa foto Um pouquinho Que eu só quero Comentar aqui Pastor Pode? O senhor pode Colocar de volta Por favor Só para você entender Aqui uma outra foto Nossa também A bondade de Deus Tem pessoas que falam Ah, isso aí é É porque Uma pessoa Agiu com mais paciência Não Ou a outra teve Não É a bondade de Deus Na nossa vida Que nos fez vencer E eu louvo a Deus Por esses 32 anos E muito mais Que virão Amém Deus é fiel Tem sido fiel E continuará Sendo fiel E no meio de tudo isso Ele nos agracia Com dois netinhos Lindos Eu louvo a Deus Aqui está essa foto E essa foto É um tributo A Deus Não estamos aqui Para nos elogiar Não Isso aí é para dizer Que Deus é fiel Deus é bom Deus é amor Deus Ele é tremendo Nas nossas vidas E toda honra e glória A Ele Por esses momentos Que não são só momentos São 32 anos Que pode parecer Como um momento Que passou rápido Porque Deus tem sido Bom E fiel E eu louvo a Deus Por isso Amém Vamos voltar hoje A nosso tema Então E vamos ver aqui No salmo Você vai poder anotar Várias passagens Comigo hoje Começando no salmo 37 O salmista No salmo 37 Está falando aqui Para uma pessoa E é Deus Claro Falando através Da boca Do salmista É um salmo De Davi Ele está falando Olha Não fique indignado Não fique chateado Não tenha inveja Com aqueles Com aqueles que são Malfeitores Que praticam Iniquidade Porque muitas vezes A gente fala Poxa Aquela pessoa É ímpia Aquela pessoa Pratica maldade Aquela pessoa É desonesta E ela prospera E ela tem tanta coisa Parece que ela é tão Abençoada Parece que ela é tão Sem problema nenhum Na vida dela E aí Deus está falando Para Davi Porque Davi Certamente Estava olhando Para a vida De outros Porque a dele Estava ali Passando por dificuldade Ele era muito perseguido Muitos queriam matar Davi E ele estava ali Sempre fugindo De uma caverna Para outra E ele estava ali Com tantas dificuldades Ele suscitou A vida dele Diante de Deus Muita inveja Então Deus fala Para ele Não se preocupe tanto Sabe Não tenha Preocupação Com aqueles Que praticam Porque dentro Em breve Eles vão definhar Como a relva Vão murchar O que você vai fazer Então Davi Você vai confiar No Senhor E fazer o bem Você vai agradar O Senhor De todo teu coração Entregar os teus Caminhos ao Senhor Você vai confiar Nele Porque fazendo isso Ele vai fazer Sobressair A justiça dele Como a luz Do meio dia Na sua vida Descansa Pois no Senhor Espera nele Não te irrites Por causa do homem Que prospera Em seu caminho Por causa do homem Que faz coisa ruim Que é mal E parece que se dá bem E aí ele chega no versículo Que eu quero hoje Trabalhar com você E é pra mim também Essa palavra Pra nós Que é o versículo 8 Que diz assim Deixa a ira Deixa a ira Abandona O furor Não te impacientes Porque certamente Se você se impacientar Isso acabará mal Está dizendo pra nós Está dizendo pra nós que a paciência Não é o caminho Para a nossa vitória A impaciência Não é o caminho Para a realização Dos nossos sonhos A impaciência Não é o caminho Para quem quer Restaurar Uma circunstância A impaciência Não é o caminho Para quem está buscando A restituição De um relacionamento Ou de um trabalho Ou de um bem De qualquer circunstância Que você está querendo Restituição Restauração Bem estar A impaciência Diz a Bíblia Quando nós Permitimos Ela na nossa vida E nós somos impacientes Sempre vai nos levar Ao fracasso Vai acabar Mal Eu nunca vi alguém Impaciente No trânsito Acabar bem Nunca vi alguém Impaciente Em um relacionamento Ver sucesso Perdão Vitória Então a Bíblia Ela diz bem claramente Mas interessante Que junto com a palavra Impaciência Tem duas atitudes Que sempre estão presentes Na impaciência Porque a impaciência Ela não anda só Geralmente Quando nós somos impacientes Há uma fração Há uma presença Da ira A gente fica irado Alguém impaciente Fica com raiva A ira Se manifesta Na impaciência A ira Está presente Ou você não já viu Alguém num banco Ou qualquer lugar Quando ela está impaciente Ela começa a gritar Falar Externar Põe a mão na cintura Ela se transtorna Por causa da ira Porque geralmente Quando tem Aqui a Bíblia diz Geralmente não É certo Ele falando Deixa a ira Porque a ira Vai te levar A impacientar Deixa o furor De onde vem Essa palavra furor A pessoa quando fica Furiosa Fica brava Fica Impaciente É porque ela está furiosa Furor E a Bíblia fala Deixa o furor Deixa a impaciência Deixa a impaciência Deixa O furor Deixa a ira Acabei aqui Vou ler de novo Para você Salmo 37 Vou pedir para alguém Pegar meu caderninho Aqui para mim Que ele caiu no chão Salmo 37 Versículo 8 Deixa a ira Abandona O furor Abandona a raiva Abandona a raiva Deixa a ira Porque a ira E a raiva O furor Elas vão se desencadear Em atitudes De impaciência E essas atitudes Não vão Te trazer Sucesso E eu vou dizer Para você Uma palavra Que todo mundo usa E é uma palavra Um pouco corriqueira Que tem a ver Com impaciência É chutar o balde Chutar o pau Da barraca É dizer Sabe uma coisa? Eu não vou mais Aguentar Essa circunstância Obrigada Eu não vou mais Aguentar Esse marido Ou esse filho Ou esta sogra Ou esta nora Ou essa pessoa Ou esse patrão Eu vou dar O meu jeito É perigoso E a Bíblia fala Deixa a ira Abandona o furor Não de impaciência Agora eu vou falar Sobre algo aqui Falando da paciência Que é interessante Porque a paciência A Bíblia diz Em 1 Coríntios Capítulo 13 Ela é um fruto Perdão Fala-se sobre o amor Que é um fruto Mas a paciência Mais precisamente Está em Gálatas Perdão Gálatas capítulo 5 Quando fala sobre O fruto do Espírito Santo Fala sobre a paciência É um fruto Do Espírito Santo Sendo desenvolvido No meu caráter Na minha vida É algo que o Espírito Santo Desenvolve em mim Então quando eu peço a Deus Senhor Me dá paciência Nós não podemos esperar Que a paciência Vai cair assim do céu Numa bandejinha Oh Eu orei E Deus me deu paciência Não é assim que funciona Quando você ora Por paciência Se prepare Porque a paciência Diz a Bíblia Ela é forjada Ela é desenvolvida Em nós Em momentos De impaciência Ela é desenvolvida Em nós Através do que? De circunstâncias Tribulosas De dor De afronta De tribulação De porta fechada De sufoco Aí você fala Mas eu quero paciência Muitos querem paciência Mas não estão dispostos A pagar o preço Para que ela se desenvolva Na nossa vida Porque a paciência Não vai vir de mão beijada Numa bandeja até você Então se você está orando Para Deus te dar paciência Se prepara Porque Ele vai te dar Os mecanismos Para formar Paciência Em você E em mim E qual é o mecanismo? As tribulações Não tem outra maneira Paciência Não será forjada Em nós A parte Das tribulações E dificuldades É bíblico Se você for comigo agora Em Romanos E nós falamos muito Sobre isso aqui No Ministério Abrindo a Bíblia Pensa numa palavra Que sempre O Espírito Santo Nos leva a falar E essa não é a primeira Que eu estou pregando Sobre isso Se você assiste É assíduo Deixe o Ministério E você sabe Do que eu estou falando Você sabe Que nós sempre falamos Sobre O fruto chamado Paciência Veja comigo Olha só Romanos No capítulo Vou pedir para o pessoal Prestar atenção aqui Para me trocar Quando eu mudar para cá Romanos capítulo 5 Veja aqui o versículo 3 E não somente isto Mas também Nós nos gloriamos Nas próprias tribulações Por que que a gente gloria Na dor Na tribulação No problema Na dificuldade Na afronta Na escassez A Bíblia diz Nós temos que nos gloriar Por quê? Porque essas dores Tribulações Elas Produzem algo Na nossa vida A tribulação Produz Perseverança Que pode-se dizer Ser paciência A tribulação Produz Paciência Isso quer dizer Que nós não vamos Ter paciência Se nós não fomos Provados primeiro Pelas tribulações Não haverá paciência Na nossa vida Sem que Haja também A presença Da adversidade Porque nela É que nós somos Forjados Tratados Ensinados Ensinados Moldados A sermos pacientes Então na próxima vez Que você orar E pedir pra Deus Deus Me dá paciência Você está orando pra Deus Deus Permita circunstâncias Contrárias Na minha vida Porque é assim que Deus Vai trabalhar a paciência Na tua E minha vida Então muitas pessoas Querem paciência Mas não estão dispostas A passar pela Dificuldade Pela tribulação Para adquiri-la Para que ela A paciência Seja desenvolvida Em nós No nosso caráter Na nossa índole Na nossa essência E é isso que Deus Está falando com você E comigo hoje Você que tem pedido Deus Eu não aguento mais Eu sou tão impaciente Me dá paciência Quando você fala isso Pra Deus Você está permitindo Que circunstâncias Adversas Venham estar Na tua vida Para que nelas Você aprenda A ser paciente E é assim que Deus Vai desenvolver Na tua vida E na minha Eu vou dizer algo Pra você De experiência Na minha A minha experiência Não estou falando Sobre você Estou falando de mim Aqui A minha experiência Tem sido esta Deus tem trabalhado A paciência Na minha vida Mas ela não veio De graça Ela foi forjada E desenvolvida No meu caráter Aonde? No deserto Aonde? No vale Aonde? Em meio As tribulações Que Deus permitiu Na minha vida Nelas Deus tem trabalhado Este fruto Desenvolvido Ele A paciência No meu caráter É bíblico Está aqui Olha só Não fique triste Mas agradeça Não somente isso Mas se gloria Louve a Deus Pelas tribulações Sabendo que Elas Na tua vida Vão produzir em você Um caráter Do Espírito Santo Um fruto Chamado paciência Amém? Tem um ditado Alemão Que diz assim Que a paciência Ela é Uma planta amarga Mas ela produz Frutos doces Olha que tremendo Na hora É amargo É doloroso Mas o fruto Da paciência É doce Quando você Se Tem a paciência Naquela circunstância Você vai colher Os frutos doces Da paciência Que você exerceu Naquele Momento Tão difícil Que dava vontade De você Dar um chute Na barraca mesmo De acabar com tudo Gritar Desmanchar Ter um acesso De raiva Por isso que a Bíblia fala Não Deixa a ira Abandone O furor Não te impacientes Porque certamente Isso Acabará mal É muito forte Essa palavra Hoje Nós começamos Aqui em Salmo 37 Versículo 8 Mas depois Nós fomos para Romanos Capítulo 5 Versículo 3 Versículo 4 E a gente tem mais Passagens aqui Para você e para mim Falando neste assunto Tão importante E tão relevante E tão necessário Que nós precisamos Cada dia a mais Eu quero só terminar Esse primeiro bloco Dizendo algo Para você Você que assistiu Aqui no começo Você viu a foto Minha e do meu esposo Nós Completamos Agora essa semana 32 anos de casado Mas esses 32 anos Deus tem sido fiel Mas Deus tem nos ajudado E colocado em nós O fruto chamado paciência Para suportar um ao outro Para relevar as falhas Um do outro Muitos casamentos Não chegaram A nem 10 anos A nem 15 Por quê? Porque faltou a paciência Quantos casamentos hoje Estariam de pé Se tivesse um pouco mais De paciência Porque na paciência Há o perdão Na paciência Há a compreensão Na paciência Há a possibilidade De restauração Na paciência Há o momento Que você vai dando Aquele tempo Para você poder chegar A uma solução Mas muitas soluções Não puderam ser Alcançadas Porque faltou um ingrediente Chamado paciência A paciência A paciência Para orar Para jejuar Para suportar Aquelas coisas Não somente No casamento Mas em questão Até de filhos De circunstâncias Em outros Outros relacionamentos Não só No relacionamento Conjugal Mas em relacionamentos Com familiares Que hoje Você não desfruta Da presença Daquela pessoa Na tua família Que é um familiar Mas você não fala Com ele Há dez anos Faltou paciência Faltou paciência Para que houvesse Diálogo E restauração Então pense nisso Hoje A importância Desse fruto E ela não é um fruto Como todos os outros Você fala Mas como é que Pode ser desenvolvido Quando nós temos Deus na nossa vida A presença Do Espírito Santo É que nem o amor Por que que fala O amor Tudo suporta O amor Tudo crê O amor Tudo Ele sabe Ele aguenta Porque No amor Você está sendo também Desenvolvido Porque se ele fosse Só um mar de rosas Não teria essas palavras Suportar Aguentar Não teria isso Porque o amor Também é desenvolvido Em momentos De ter que suportar Em momentos de dor Em momentos difíceis O amor Cresce Se desenvolve E assim também Com a paciência E hoje Deus está falando Com pessoas Hoje Que estão assistindo O programa E querem vitória E querem restauração E querem restituição Temos que querer também A presença Da paciência Para que ela Seja o caminho Porque ela é o caminho Que vai nos levar A essa vitória Amém Lembra-se É como diz Aquele provérbio Alemão A paciência Ela é como Uma Eu anotei aqui Ela é como Uma planta amarga Mas ela produz Um fruto doce E é isso que Deus Quer produzir Na sua vida A única maneira De aperfeiçoar A paciência É nos momentos Onde as circunstâncias São contrárias As circunstâncias Contrárias Na nossa vida Nos forjam Nos aperfeiçoam A este Fruto Que é A paciência Amém Palavra de Deus Hoje Para você E para mim Nós temos mais aqui Temos mais passagens Que a gente vai abrir A Bíblia nelas Eu vou abrir No próximo bloco Em Hebreus E também Uma outra Passagem Que está em Romanos Que é No capítulo 8 Só para você saber Para você já pegar A tua Bíblia E estar em sintonia Comigo Neste estudo Que fala sobre A paciência Eu vou rapidinho Para um intervalo Não se paciente não Daqui a pouco mais Nós voltamos Com você Bem, nós louvamos a Deus Porque Ele tem sido fiel Nas nossas vidas Nós estamos aqui Nesse dia Celebrando a palavra Do Senhor Falando sobre Um fruto Que Ele está Desenvolvendo Em nossas vidas E eu louvo a Deus Por essa foto Que você está vendo Na tua tela Nós estamos hoje Eu estou Celebrando Já celebrei Essa semana 32 anos de casados E eu louvo a Deus Pela vida do meu esposo Da minha família Pela graça Que Ele tem nos dado Não é um mérito nosso Em nós Não há nenhum tipo De mérito Para você entender Ninguém está se gloriando Aqui Dizendo Olha o que eu consegui Eu não consegui nada Mas a graça de Deus Na minha vida Me concedeu Esses 32 anos De vitória Então eu louvo a Deus O tributo é para Ele A honra e glória É para Ele Amém Porque Ele tem sido Fiel Nas nossas vidas A Ele toda honra Toda glória Todo louvor Ele tem nos forjado Tem nos abençoado Temos tido momentos De dor A paciência Foi imprescindível Na restauração Na restauração do meu lar Porque o meu lar Também como o teu Foi atacado Pessoas olham Olha que bonito O casal sorrindo Não tem ideia De como inimigo Procurou destruir o meu lar Destruir o meu casamento E quem me conhece Conhece a minha história Sabe do que eu estou falando Mas Deus foi fiel comigo Deus me Trabalhou muito A paciência No meu caráter Em momentos Que eu não queria ter paciência Chorei Nas tribulações Nas dores Ele forjou No nosso caráter Para que hoje Nós pudéssemos ter Essa foto aí Verdadeira Verídica Fiel De um Deus fiel Que trabalha Para aquele Que nele Espera Amém? Vamos dar então Continuidade aqui Ao nosso estudo Falando sobre A paciência Uma coisa interessante Que ela coincidiu Hoje não estou falando Sobre isso não Em relacionamento Em relação Ao meu casamento Estou falando aqui Que é algo Que é importante Para todos nós Entendermos algo Olha só O que eu coloquei aqui Nós queremos A paciência Mas veja O processo Para obtê-la Ah eu quero Ser paciente Deus Me dá A paciência E Deus Vai então Te dar Circunstâncias Para que Nessas circunstâncias Eu e você Sejamos Forjados E trabalhados E moldados Para receber A paciência Você está entendendo? Porque a Bíblia aqui fala Que que então Como é que eu vou Ter essa paciência? Ora Deus vai permitir Tribulação Na minha vida Deus vai permitir Sofrimento Vai permitir Lágrimas Choro Rejeição Afrontas Sabe Perseguição E até a depressão Todas as As coisas que você fala Que coisa horrível Isso aí não é de Deus É que é do diabo Deus está permitindo Porque nessa coisa Que você acha tão horrível Deus está trabalhando Algo Magnífico No teu interior Ele está forjando Desenvolvendo Algo precioso Chamado Paciência No teu caráter E no meu Então antes da gente Reclamar muito E falar Que coisa chata Que coisa horrível Que momento Desgraçado Que eu estou vivendo Que desgraça Que coisa terrível Não vamos Ser tão precipitados E vamos parar Para pensar O que Deus está fazendo O que Deus quer fazer O que vai de bom Sair desse momento Aquilo que eu achei Que seria O mais terrível Na minha vida Foi o que mais me ensinou A ser paciente Mais me ensinou A confiar em Deus Não me fez mal não Me fortaleceu Então hoje Deus quer te fortalecer também E esse fortalecimento Virá Virá Muitas vezes Através de momentos De dor Tribulação Tristeza Problemas Contrários Amém? Mas Deus é fiel E Ele vai garantir Porque Ele vai forjar É Ele que está com a mão Na sua vida Então nós podemos dizer Que a paciência Não pode ser desenvolvida Na vida Da mulher E do homem Que serve a Deus Sem a presença Da diversidade Não é? A diversidade A paciência Trabalhada Aperfeiçoada Em nós Em situações Que querem nos trazer Impaciência E falando nisso Quais são as coisas Que nos fazem Impacientar? Eu coloquei duas aqui Tem muitas Que nos trazem Impaciência Mas falando aqui Sobre as coisas De Deus Presta atenção O que que nos faz Impacientar? Eu coloquei aqui uma Orações não respondidas Quando nós queremos E como nós queremos Isso pode ser um fator Que vem a nos trazer Impaciência É quando as nossas Orações Não são respondidas No tempo Que nós queremos Ah, mas agora Está na hora Do meu milagre E não passa de hoje Essa circunstância Vai mudar agora E muitas vezes Ela não muda Não agora E muitas vezes Aquilo que você tem pedido Não chegou No tempo Que você acha Que é o tempo de Deus Agora essa é a hora E acabou Não tem mais E não vem E o que que você vai fazer? E eu vou fazer? Vamos continuar Confiando em Deus Por isso nós temos Que entender Que o tempo de Deus É o melhor tempo E as vezes não é Igual o nosso Deus não pensa Como a gente Porque a Bíblia fala Que os pensamentos Dele estão Acima dos nossos E os caminhos Dele não são Igual aos nossos caminhos São acima Dos nossos caminhos Amém? Então essa é a palavra Do Senhor Para nós hoje Quando nós temos Essa tendência A nos impacientar Quando nossas orações Não são respondidas Do jeito que a gente quer Como nós queremos Eu quero desse jeito E circunstâncias Que acontecem Aqui eu coloquei Que não acontecem Como eu quero Ah, mas a circunstância Não está indo Do jeito que eu quero Que ela vá Poxa, a vida Não é como eu gostaria Que ela fosse Eu creio que todos nós Em um momento Da nossa vida Vamos falar isso Todos Poxa, eu queria Que fosse diferente Eu queria que isso aqui Não tivesse acontecido Na minha vida Teve um momento Na minha vida Eu pessoalmente Aqui Que eu passei Por um vale Que eu falei Várias vezes Para Deus Senhor Eu nunca queria Que isso tivesse acontecido Na minha vida Eu parei De falar isso Para Deus Porque eu estou Começando a entender Que foi necessário Porque Deus Estava trabalhando Moldando Forjando E era necessário Eu passar Por aquele momento Na hora A gente não entende Eu vou dizer Algo que eu sempre falo Aqui nesse programa Se você assiste E conhece Abrindo a Bíblia Sabe do que eu estou falando Um dia Deus falou muito claro Para mim Eu estava na minha casa Estava preparando Uma comida Na minha cozinha E Deus falou Claro Eu estava em oração Porque a gente pode orar Na cozinha Cortando alho e cebola E estar ligadona No trono de Deus Que era o meu caso Aquele dia Eu estava ali Na cozinha Mas o meu coração Estava em Deus Estava só Eu estava falando Com Deus Eu estava chorando Naquele dia Na presença de Deus E naquela cozinha Deus entrou A presença de Deus E Deus falou Claramente comigo Você minha filha Vai me agradecer Muito ainda Por eu ter Por eu Porque eu permiti Eu ter permitido Tudo isso Esse vale Que você passou Na sua vida Eu permiti E você vai me agradecer Muito ainda Por eu ter permitido isso Na hora Depois daquela palavra Eu nunca mais falei Para Deus Eu nunca queria Ter passado por isso Deus Parou-se Porque eu comecei A entender Que Deus permitiu Para trabalhar Forjar O caráter Dele Em mim Então Quando você está orando Para Deus te dar Mais amor Mais alegria Mais paz Mais paciência Lembre-se São frutos São frutos E frutos São desenvolvidos E a maior parte E a maior parte deles Desenvolvidos Em momentos De choro Em momentos Que você talvez Nem queira passar Que você chama De tribulação De adversidade Momentos de problema Mas é ali que Deus Está ocupado Trabalhando Na tua vida E na minha Pense nisso Antes de você Proferir A oração Que eu fazia Eu nunca Queria ter passado Por isso Eu parei De orar Essa oração Nunca mais falei Isso Para Deus Porque eu comecei A entender Quando ele me falou Eu permiti E você ainda Vai me agradecer Muito ainda Isso quer dizer Você vai ter Muitos momentos De alegria De felicidade De paz Você vai Pular de alegria E dizer Obrigado Deus Por aquele deserto Eu estou chegando lá Posso dizer Que ainda não cheguei Incompleto ainda Mas eu estou chegando Eu estou começando A entender E agradecer A Deus Não olha para mim E acha que eu sou Algo Ah, isso é uma belezinha Eu sou não Choro Lamento Reclamo Às vezes para Deus também Sou humana Como você O bom aqui Não sou eu O bom aqui É Deus Ele permite E aonde Deus Está te levando hoje Essa é a pergunta Para você Que caminho Que você está trilhando Que você está brigando Com Deus Chateado Com Deus Deixa Deus Te levar Deus é confiável Confia nele Aliás Essa é uma outra palavra Que Deus sempre fala Para mim Sempre Eu acho que todo dia Quando eu olho para ele Assim Meia desconfiada Está preocupada Ele só fala Confia Ele já sabe Que eu vou falar Um monte de coisa Ah, Senhor Isso Ah Confia Ele não fala Muita coisa mais não Não fala Confia Porque eu vou fazer isso Fazer aquilo Não Só confia Ele não precisa falar E dar um relato Para você Do que ele está fazendo Na tua vida Ele vai fazer Ele só quer que você Confie nele Porque ele é confiável O que ele vai fazer É tão maior Do que você está esperando Pedindo Anelando Desejando Que você vai ficar De queixo caído Com teu Deus Porque ele é confiável Então A paciência Vai levar você A confiar em Deus O impaciente Não confia O impaciente Reclama Murmura E essa é uma outra característica Perigosa Da impaciência Murmuração Reclamação Que você reclama Poxa vida Não está acontecendo Não é como eu quero Eu queria assim Eu queria assado Eu não queria desse jeito Não sei o que lá E a gente começa Duas coisas perigosas Nascem da impaciência A murmuração E a autocomiseração Ah eu não merecia Pobrezinha de mim Todo mundo está ali Menos eu Minha família está tudo bem Eu sou ovelha negra da família Autocomiseração Perigoso Para aqueles que estão sendo forjados Na paciência Lembra-se A paciência é o fruto da fé Deus está levando você a perseverar Eu vou terminar com Romanos capítulo 8 Versículo 24 Que diz assim Porque na esperança nós somos salvos Ora A esperança que se vê Não é esperança Pois o que alguém vê Como é que ele pode esperar? Versículo 25 De Romanos 8 Diz assim Mas se esperamos o que não vemos Com paciência Ou aguardamos Mas se nós esperamos naquilo Que nós ainda não enxergamos Não vemos a vitória A restituição A salvação O milagre Você está esperando E eu também estou esperando Mas se eu espero Naquilo que eu não estou vendo Com paciência Eu estou aguardando ele Aquele milagre Aquele milagre E é isso que Deus quer para você hoje E para mim Para nós entendermos Que nós precisamos Que nós precisamos crer em Deus Não existe paciência Sem a presença de Deus Romanos 12 Versículo 2 Deus fala Regozijai-vos na esperança Ser de paciência Ser de pacientes No meio do tempo contrário No meio dessa dor No meio dessa dor que chegou No meio da tua família Que você chama de tribulação A Bíblia fala Ser de pacientes Na tribulação Na oração Seja Perseverantes Vamos perseverar em oração? Vamos continuar buscando Deus? Sabe por quê? Porque fazendo isso A vitória Vai chegar Na nossa mão Tudo é possível Ao que crer Não vamos lutar contra Deus Deus é por nós E mesmo que está vindo Toda essa confusão Problema Não pense que Que é coisa para acabar com você Não É para forjar a tua fé Te fazer crer mais ainda Nesse Deus Isso está acontecendo Na minha vida Eu tenho visto circunstâncias Que parecem tão difíceis Para mim Às vezes Eu falo Senhor Como é que pode acontecer isso? Daqui a pouco Eu estou vendo A minha fé crescendo E eu estou vendo Um Deus provendo Um Deus que me ajuda Naquela circunstância Provendo Abençoando Eu falo Poxa Deus é fiel Eu nunca poderia saber Dessa fidelidade Dessa provisão Dessa presença Se não fosse no meio Daquela escassez Daquele problema Você está entendendo? Então hoje Deus está falando conosco E Ele quer Que nós Cheguemos lá Cheguemos Vitoriosos E hoje Ele está falando Conosco Sobre a importância Da paciência Na nossa Vida O salmista No salmo 40 Fala Esperei com paciência No Senhor E é isso que Hoje Deus quer Para você E para mim Também Amém? Se você quiser ver Esse texto base Vá para Salmo 37 Dê uma olhadinha No versículo 8 E se você quiser Também estudar um pouco mais Vá em Romanos Capítulo 5 Versículo 3 4 e 5 E também Romanos 8 Versículo 24 E 25 Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Fique aí Não saia Daqui a pouco mais Nós vamos voltar Orando com você Vamos nesse momento orar Levantar um clamor Como uma família Juntos Pela vida da Noêmia A Noêmia deixou O seu lar Deixou o seu marido Se envolveu com uma outra pessoa Isso é muito triste Mas nós temos oração E vamos orar Que o Senhor venha Trabalhar o coração Da Noêmia Quebrantá-lo Para que ela se arrependa E que ela venha A promover Restauração No seu lar Amém? Vamos estar orando Por ela Orando pela Libertação do Luiz Carlos De uma obra De feitiçaria Orando também Pela vida financeira De toda a família Da Lisandra Orando também Pela irmã Francinete Falcão Vamos orar também Pela família Aqui da Palmeira Especial pelo seu filho Adailson Vamos orar também Casa de Davi Vamos orar pelo Israel Pela sua saúde Também pela família Da Estela Vamos orar também Pela saúde Também da Leda Que está com problema De uma virose Vamos orar pelo Augusto Que está enfermo E a Marlene Diz aqui Sua esposa Que o programa É uma benção Um abraço Para você Marlene Socorro Pede pela sua vida Sua saúde Libertação Da sua família Vamos orar também Pela essa pessoa Que é Ele é um neto E ele precisa De uma De oração Trabalha O nome dele É Edmilton Pede oração Que o Senhor Venha abrir Porta de emprego Para ele Vamos orar também Pela vida espiritual Uma porta de emprego Na vida da Valéria E orar também Pela vida espiritual Da Jane Vida espiritual É alimentada Nosso espírito Pela palavra de Deus Então eu sugiro Você ler a Bíblia Vá para a casa Do Senhor Porque lá o Senhor Vai tocar Na tua vida E te fortalecer Amém Perdão Senhor Jesus Nós colocamos Cada vida aqui Diante de Ti Senhor Tu és poderoso Pai E tu tens poder Para curar O enfermo Libertar o cativo De toda maldade Toda obra de macumbaria Feitiçaria Nós oramos Nós oramos Agora pela vida Senhor Do Luiz Carlos Pela Noêmia Por todos aqui Apresentados Senhor Pela A causa da Luzinara Da Elisângela Pela causa Senhor Da Rita Rodrigues Pela causa Pela causa De cada pessoa Aqui Senhor Nós oramos Colocamos Nas tuas mãos Senhor A vida Do Adailson Deste neto Também Que precisa De uma porta De emprego Senhor Nós oramos Pela vida Do Augusto Senhor Nós oramos Pela vida De cada um Aqui Pela vida Da Jane Da Valéria Senhor Pela vida Saúde Da Leda Pai Nós colocamos Diante de ti Senhor Para que tu Venhas tocar Libertar Sarar E fazer a obra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Fique na paz Fique na graça E até nosso próximo programa Se Deus quiser Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim